Te guio pelo caminho do bem E a porta está aberta, vem, meu bem Te guio pelo caminho do bem O amor não tem fronteiras, então vem I need your love Every time, real love never lies I need your love Every time, baby I need your love Every time, real love never lies I need your love Every time, real love Eu sempre imaginei que iria ter Um verdadeiro amor como você E quando eu te encontrei que pude ver As cores da vida no meu já te florescer Já me revelou você Agora não vou mais sofrer Venha juntos, vamos ser Como a luz do sol, nossa alma resta e se Já me revelou você Agora não vai mais sofrer Vem de praça, não demora A sua vida queimando e o momento é agora Então vem, a chama está acesa, vem Vem, te guio pelo caminho do bem Eu sei que em Salvador, Bahia ainda tem Vem, povo da Nova Jerusalém Vem, a chama está acesa, vem Vem, e a porta está aberta, vem, meu bem Vem, te guio pelo caminho do bem Vem, o amor não tem fronteira assim também Eu sempre imaginei que iria ter Um verdadeiro amor como você E quando eu te encontrei que pude ver As cores da vida no meu já te florescer Já me revelou você Agora não vou mais sofrer Vem de praça, não demora Vem de praça, não demora A vida queimando e o momento é agora Então vem, a chama está acesa, vem Vem, te guio pelo caminho do bem Vem, tem Salvador, Bahia ainda tem Vem, povo da Nova Jerusalém Vem, a chama está acesa, vem Vem, e a porta está aberta, vem, meu bem Vem, te guio pelo caminho do bem Vem, o amor não tem fronteira Vem, vem Espere que eu já vou voltar Tenho que vencer essa guerra Não vai me derrotar Espere que eu já vou voltar Tenho que vencer essa guerra Não vai me derrotar Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, meu bem Vem, vem Vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem